Ah, salve, salve galerinha, eu sou o William do canal Mãos da Horta e hoje eu queria apresentar as primeiras orquídeas abertas olha só, orquídeas dendróbion lembra daqueles passos que nós fizemos? então, pra forçar nossa orquídea a floreir o resultado final tá aqui, ó flores lindas pra quem repetiu os passos e teve os mesmos resultados posta lá no Instagram, marca a gente, Mãos da Horta e nós vamos ver aí as fotos de vocês, os vídeos galera, olha só, carregou de orquídeas imagina quando isso aqui tiver tudo aberto vai ficar a coisa mais linda e olha só que legal, já tá dando cakes aqui, ó são novas mudas, tá vendo? adubação, a gente fez uma adubação bem legal aí usando o adubo forte pra floração de orquídeas e ele também foi muito bom pra que se saísse novos brotos aqui tem também a nossa azaleia tá a coisa mais linda abriu muitos botões a roseira a roseira que a gente sempre faz poda sempre aduba tá aqui, ó adubação praticamente mensal podas regulares já mostrei ela no estado quase morto e tá aqui, ó a coisa mais linda aqui tem também a primavera tá desenvolvendo bem pra caramba e é isso aí, meus amigos mãos à horta vai ficar parado aí? vamos cultivar mais e mais tchau 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 Vamos lá.